Ok, vambora, vamos começar logo com essa bagaça Fala galera da noite, sejam muito bem vindos para mais um vídeo E vou logo dizer que tá calor pra caralho Tá calor demais, se vocês acham que eu vou colocar uma blusa Só pra agradar o YouTube Não, você tá enganando, isso aqui tá só por cima, nem coloquei essa blusa, né E olha que é uma blusa bem bonita Estamos aqui com este joguinho Massa, eu nem sei, aliás eu nem sei o que se trata desse jogo Esse jogo tá preto, o que tá acontecendo Porque esse jogo tá preto Ah, tá aí, o jogo tá aí Plug Play, mas eu não sei o que jogo é esse Me falaram pra jogar esse aqui Falaram que é uma coisa casual, eu não sei o que fazer Pera aí, tem uma tomada aqui Nossa, olha só as físicas deste jogo Olha só, olha a física, olha só que bacana Olha que legal Tá Que porcaria de música é essa, meu amor Tá Acho que esses dedos tem que se tocar, não? Não, não, é isso, cara Tá aparecendo até a... A porra menor Levanta meu filho, não é hora de ficar dormindo não Toma 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 na cara Toma na cara Toma na cara Toma na cara A cara vai começar a correr de novo Para com essa porra aí, meu irmão Mano, mas o que que tá acontecendo aqui, mano? Cadê a porta que ele passou? A nenhuma porta E o cara tá lá, ó Tá Voltamos pra parte inicial Tá, com o bagulho desconectou Vamos botar de novo Tá, um botão O jogo tá muito confuso, cara Não tô entendendo nada Ok Sempre vai ter um animal, né? Ah, não Ah, não Ah, vou agarrar peco Foi eu que fiz isso Tá Mano, isso é muito bizarro, véi Oxe Mano Tá todo mundo se matando ali, cara Que bagulho é esse? E o cara volta de boa Pra cá Pra cá Tá, e agora? Uma tomada? Tá, mano Onde eu boto essa tomada? Eu não sei Oxe Ô Cai fora Tá Tá Enfimando a tomada Literalmente Oh, não O que é que eu faço? O cara ficou pistola Só porque eu jogava pra longe O que é isso? Oi, olá, tchau Ah, olá Olá Eu te conheço? Eu não sei Tu me conhece? Como poderia saber? Eu não sei Sim, você sabe Não Não Tá, né? Vamos lá Conhecer um outro carinha Temos a opção aqui I love you ou do you love me? Vamos lá Do you love me? Nossa, que confuso I love you I don't think I love you Você tem certeza? I think you don't love me Not you? Me abrace Sure Não tenho certeza Você me escutou? I do Sim Acho que não Ok Rapaz, esse carinha está tomando vários tapas I love you I don't think I love you I love you I think you don't love me I know, I love you I'm not sure I love you Vamos ver aqui, né? O que acontece? Isso machuca Estou saindo Para melhor saber A gente falou que está saindo, né? Mano Sai Sai Ok Aqui temos uma Uma extensão Que fofinho Que fofinho Que fofinho Que fofinho No 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 Não, não pode ser Não pode ser Você não vai fazer isso Você não vai fazer isso mesmo Você Tá, mais tensão What's too bad Liga 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 Mas o que é Tá, outra extensão aqui Porra da fonte, mano Para com essa p*** Solta Solta Mano Que agonia Não tem nada de diferente não, mano Espera aí, e se eu conectasse Dois em um só? Será que eu consigo conectar? Dar uma gambiarra brasileira? Acho que não consigo não, hein Vá, 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 vare Vele Verra Verra Esso Sarek, jô, mama Vamos lá. O cara arrancou o dedo do maluco menor, que p*** é essa? Ah, mano. Mano, isso tá parecendo uma p***. Acabou. Caralho, que jogo mendiculo, Mano. É cada coisa que vocês me mandam jogar que é absurdo. Se vocês conhecerem algum outro jogo bizarro como esse aqui, Rod, aqui, me falem. Coloquem aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e deixem seu like também, que isso me ajuda bastante. Enfim, me despeço por aqui. Até mais.